O brasileiro está consumindo mais carnes. Um estudo do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, mostra que em 10 anos o volume da produção deve aumentar em mais de 10 milhões de toneladas. A carne de frango deve apresentar as maiores taxas de crescimento. Dia de compras é dia de paciência no supermercado. Para encher o carrinho, o consumidor já sabe, é hora de pesquisar preços e escolher bem as mercadorias. E quando o assunto é carne, cada vez mais o consumidor exige qualidade. Eu exijo carne boa, né? Carne boa. Eu não gosto dessa carne que não tem cheiro, carne nova também, né? Aquelas carnes velhas, a gente vê que já está muito velha. Gosto de carne nova e boa, né? Eu, pelo menos, não gosto de carne gorda, né? Que tenha pouca gordura e tiver uma carne mais, assim, conservada. Eu não gosto dessa carne que fica, tipo, queimada, assim, que parece que está queimada do freezer. Os empresários respondem à altura. Nesta casa de carnes, em Brasília, uma variedade à disposição do consumidor. Carne bovina varejo, na embalagem, frango inteiro e aos pedaços, carne de porco congelada, defumada e no sal grosso. Além da preocupação com os produtos, a atenção também é voltada para o consumidor. Vem aumentando a condição do brasileiro, né? Ele vem tendo mais condição financeira, enfim. Depois, muita gente está deixando de pagar, entendo eu que deixando de pagar o aluguel, está sobrando mais dinheiro para poder estar consumindo na sua mesa a carne, que é um produto essencial para nós, que o brasileiro não vive sem a carne vermelha, né? A cada ano, aumenta a produção de carnes no país. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa, revela que nos próximos 10 anos, o volume de produção deve aumentar em 43%. E para crescer com qualidade, os empresários investem em infraestrutura, tecnologia e treinamento. Profissionais especializados em cortes já deixam as carnes limpas e embaladas. Tudo feito às vistas do consumidor. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a preocupação com a qualidade vai fazer com que o país salte das atuais 25 milhões de toneladas de carnes para 36 milhões de toneladas daqui a uma década. Hoje, 78% da produção ficam para o consumo interno. O restante atende ao mercado internacional. A carne de frango deverá apresentar as maiores taxas de crescimento. A projeção é de cerca de 4% ao ano. Prefiro frango. O frango eu faço de todo jeito. Faço frito, faço cozido, faço com creminho de leite. Todo jeito eu faço. Faço dentro do arroz. Gosto muito. É bom. Nós somos grandes consumidores também da carne de frango, da carne bovina e da carne suína. Então, o empresário, o produtor, ele está olhando o mercado internacional, sim, olhando os preços, o comportamento, mas olhando também o mercado nacional, quer dizer, a tendência do mercado nacional, porque ele é muito importante. E isso é bom, porque quando nós temos, por exemplo, alterações do mercado internacional, o mercado nacional sendo bastante forte, isso ameniza os efeitos dessas mudanças externas. Obrigado.